Deputados querem acompanhar pedido de recuperação judicial da Oi. As comissões de defesa do consumidor e de ciência, tecnologia, comunicação e informática da Câmara debateram a repercussão da recuperação judicial da Oi para os clientes da empresa. Os deputados Eduardo Cury, do PSDB de São Paulo e Delei, do PTB do Rio de Janeiro, autores dos pedidos para o debate, querem continuar monitorando o caso. Para Delei, o debate está só começando e pode ser tema de comissão geral em plenário, já que o governo é um dos maiores credores da Oi. Eduardo Cury quer garantias de que não haverá mais dinheiro público investido na empresa. Quando há má fé ou má gestão, você tem que penalizar o acionista da empresa, ou com a perda do seu investimento, das suas ações, ou em caso de má fé, penalização criminal. Mas é importante que se separe a empresa do acionista. A tendência é jogar todo mundo no mesmo bolo e ajudar. Ah, vamos ajudar, né? E nessa salva-se os responsáveis por aquilo. Eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Eu vou ser um fiscalizador para que seja separado a empresa, a operação dos acionistas. O pedido de recuperação judicial da Oi já foi autorizado pela Justiça. E a empresa apresentou o plano de recuperação em setembro, com a proposta para pagar seus credores. A Oi acumula cerca de 65 bilhões de reais em dívidas. Na audiência na Câmara, o presidente da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, Juarez Quadros do Nascimento, garantiu que o governo não fará novos aportes na empresa. A posição é que não se conte, essa orientação então do ministro chefe da Casa Civil, que não se conte nesse processo com nenhum recurso público novo. Na semana passada, a Oi apresentou a Anatel uma proposta de converter parte da dívida com a agência em investimentos, como uma espécie de termo de ajuste de conduta em troca de benefícios, incluindo descontos para o usuário final. O IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, sugeriu a criação de um observatório da recuperação da Oi sob a perspectiva dos consumidores, porque a discussão, segundo o Instituto, tem se concentrado no pagamento dos grandes credores. Dados do SINDEC, que integra todos os PROCONs do país, mostram que 28% das reclamações dos consumidores referem-se aos serviços de telecomunicações. No site consumidor.gov, o número sobe para 41%. Segundo o SINDEC, o setor de telecomunicações é o que mais ocupa os órgãos de defesa do consumidor e a justiça. Entre as empresas, a Oi concentra 24% das reclamações nos PROCONs e 31% no site consumidor.gov. O número de reclamações não se alterou depois do pedido de recuperação judicial e a empresa resolve, em média, 84% das reclamações que recebe. Da Rádio Câmara de Brasília, Jaorja Moraes.